Sim, bora estudar! Cemitério de Elefantes, conto de Dalton Trevisão. Então aqui nós vamos analisar agora o conto Cemitério de Elefantes, tá? Que está no livro Cemitério de Elefantes, tá? Pra quem está fazendo vestibular em 2024, tá? Nós temos aí três obras, né? Do Dalton Trevisão, três contos, né? Uma Vela Paradaril, Cemitério de Elefantes, que estão neste livro Cemitério de Elefantes, tá? E Maria Pintada de Prata, já fiz os outros dois, vamos agora a Cemitério de Elefantes. Precisamos pensar ali naquele mito, né, pessoal? Não é verdade isso, tá? É um mito, isso não existe, tá? Diz que os elefantes vão para um determinado cemitério morrer, se isolam do grupo e vão morrer solitários, tá? Eles vivem em bando, então na hora da morte eles vão lá, eles se juntam e eles vão morrer ali, tá? Então, isso não é verdade, isso não tem comprovação, tá? Isso é um mito. Mas o Dalton Trevisão trabalha aqui esse mito, comparando os elefantes aos bêbados de Curitiba, tá? Há um cemitério de bêbados na minha cidade. Nos fundos do mercado de peixe e à margem do rio ergue-se o velho engazeiro, tá? Um pé de engá. Ali os bêbados são felizes. Então, seja, ali naquele local onde eles se encontram, eles são felizes, tá? A população considera os animais sagrados e provê as suas necessidades de cachaça e peixe com pirão de farinha. No trivial, contentam-se com as sobras do mercado. Então, nos fundos do mercado, eles estão por ali, por quê? Porque ali sempre tem peixe, né? Com pirão de farinha e cachaça pra eles. Então, pra eles, tudo o que eles precisam, eles se encontram ali. A população os trata dessa forma, tá? Quando ronca a barriga ao ponto de perturbar-lhes as cestas, saem do abrigo e arrastando os pés pesados, atiram-se à luta pela vida. Então, vamos lá. O elefante arrasta os pés por ser pesado, né? Tem os pés grandes, largos. As pessoas, né, quando já estão ali num estado de cirrose, da bebedeira, os pés incham também. E caminham dessa forma, né, bêbados com os pés pesados. Então, a comparação aqui desses bêbados, tá, com elefantes. E aí, gente, é um conto forte, assim, a forma como ele narra, tá? Por exemplo, né, sabem que estão condenados como elefantes mal feridos e coçam as perebas sem nenhuma queixa. Encarra paixados sobre as raízes que lhes servem de cama e cadeira. A beber e beliscar algum pedacinho de peixe. Cada um tem o seu lugar e gentilmente advertem-se. Ou seja, ali cada um tem o seu lugar e todo mundo respeita. Eles vivem ali como uma forma, como um coletivo, tá? Como um grupo, como um bando, realmente. E ali, eles vão vivendo, tá? No silêncio dos pernilongos, assinado o posto de um por um. Então, ali cada um, né, tem o seu lugar. A viração da tarde, as sanhas varejeiras grudadas. Olha, eu falei a linguagem, tá? Grudadas nos seus pés disformes. E as folhas do engazeiro reluzem como lambariz prateados. Eles comem também os frutos do engá e os peixes, tá? Então, aí comparando também o engá, né, dos engazeiros com os lambariz prateados, tá? Conforme ali bate o sol. Trecho bem legal aqui, tá? Jamais correu sangue no cemitério. A faquinha na cinta é para descamar peixe. Então, ou seja, eles vivem ali, eles não brigam, eles não se matam, né? Não há nada, tá? Aos brigões incapazes de se moverem, basta eles xingarem-se à distância. Então, o máximo que eles fazem ali, eles se xingam à distância, né? E eles vão suportando, né, aquilo aí tudo que acontece. Vou ler o finalzinho do conto aqui, tá? O pescador atira eles e o peixe desprezado no fundo da canoa. Então, os restos. Por que você bebe, papaisca? Maldição de mãe, uai. Sempre um bêbado tem uma desculpa, né? O Chico não quer peixe? Coitado, morreu de barriga d'água. Então, a morte ali é uma coisa sempre presente pra eles, tá? Com a pressa que lhe permitem os pés tumefatos, despediu-se dos companheiros cochilando à margem, esquecidos de enfiar a minhoca no anzol. A cuspir na água o caroço preto do engato, os outros não o interrogam. As presas de marfim que indicam o caminho são garrafas vazias. Chico perde-se no cemitério sagrado, entre as carcaças de pés grotescos surgindo ao ar. Então, gente, olha que comparação aqui incrível, tá? Comparando os marfins, né, dos cemitérios que ficam os marfins lá, que eu falei pra vocês que não existe, tá? Mas, como se fossem marfins, as garrafas que são deixadas ali por eles, tá? Então, ou seja, né, quando eles estão bebendo a garrafa aqui, como se fosse um marfim, tá? Então, toda essa comparação legal. Então, eu acho que bem que pode carne vestibular esse tipo de comparação, tá? Como eu falei anteriormente, tá? Dos pés com os pés dos elefantes, da forma de andar arrastando os pés, tá? Agora, das garrafas, né, com o marfim dos elefantes, tá? E é isso, pessoal. Tá um conto bem simples, bem direto, também bem fácil, tá? Espero que tenham gostado. Não se inscreveu no canal, ainda se inscreve aqui. Ajuda, tá, a divulgar o canal do Professor Sid Clay. Quanto mais inscritos, esse canal vai pra mais pessoas que precisam aí, tá? Principalmente vestibulandos. Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e... Simbora estudar!